Eu já amei, tão loucamente Compus canções, abri portões em nome do amor E o tamanho do meu querer era infinito E não dava pra esconder Eu me entreguei, completamente Quanta loucura e aventura por causa do amor E o tamanho do meu sofrer não me cabia Fez por dentro uma sangria Tanto quanto sempre eu soube que seria Juntos dor e alegria Acordar o atorpecido, curar o ferido Tanto quanto sempre eu soube que viria Abandono e epifania Minhas noites são vazias Se arrastam os dias Eu já amei Intensamente Quebrei promessa Andei com pressa Por culpa do amor E a medonha da fé em mim Era pacífica Bateu asas e voou Bateu asas e voou Bateu asas e voou Bateu asas e voou Oh Legenda Adriana Zanotto